Olá pessoal, sou a Stephanie do Quasemineira.com.br e no vídeo de hoje nós vamos comemorar uma das datas mais importantes do ano que é dia 23 de abril, que se você não sabe o que se comemora dia 23 de abril continue assistindo esse vídeo que você já descobre Pra começar dia 23 de abril é dia mundial dos escoteiros Parabéns a todos os escoteiros espalhados pelo mundo Somos 40 milhões Me corrijam se eu estiver errada, mas se eu não me engano somos 40 milhões E é comemorado no dia 23 de abril por conta de Robert Brown & Power, fundador do escotismo que era muito devoto de São Jorge e dia 23 de abril também é comemorado o dia de São Jorge e por conta da sua bravura e da bravura dos escoteiros juntaram seus dias que hoje é conhecido como dia mundial dos escoteiros ou dia dos escoteiros ou dia dos escotista do escotismo no caso Dia 23 de abril também é dia mundial do livro que foi estabelecido pela Unesco lá em 1995 que dia 23 de abril seria dia mundial do livro por conta da data da morte de três grandes atores William Shakespeare, Vinícius, Vini Miguel ou alguma coisa Miguel de Cevantes e Inca Galhaço de la Vega que eu não faço a mínima ideia de quem é, mas foca no William Shakespeare e por ser dia mundial do livro e dia mundial dos escoteiros decidi mostrar pra vocês alguns livros escoteiros que eu tenho então, não tenho muitos aliás, mas eu queria compartilhar com vocês alguns vamos começar com a bíblia dos escoteiros que é tipo, o livro mais importante do movimento escoteiro escotismo para rapazes escrito pelo nosso fundador o Robert Balden Power que é esse livro aqui escotismo para rapazes e não basta a pessoa ter um escotismo para rapazes a pessoa tem dois escotistas para rapazes nessa versão aqui dos anos 80 e essa é uma das versões mais atuais é exatamente o mesmo livro com algumas correções ortográficas só mas é... esse livro aqui é o manual dos escoteiros tá que quando ele foi escrito lá em 1908 muita coisa mudou no escotismo mas é muito importante todo escoteiro ler escotismo para rapazes pra entender um pouquinho da nossa história por isso que é um dos meus livros favoritos de todos eu li tanto nessa versão de 88 aqui como nessa versão aqui e é maravilhoso, gente todo escotista deveria ler e quem não é participando do movimento escoteiro e quer conhecer a nossa história é muito bom, muito bom mesmo agora, alguns livros didáticos que eu tenho alguns livros pra quem já é do movimento que é escotistas em ação escotistas são os adultos do movimento escoteiro são os adultos que lidam diretamente com os jovens e aí nesse livro aqui ele é um manual de como lidar com os jovens ele inclusive tem dicas de alguns jogos que você pode aplicar dicas de atividade como você se portar como chefe e é muito bacana pra... eu comprei ele na verdade porque quando eu entrei no movimento eu não sabia zero de nada de nada, de nada, de nada então ele me ajudou muito a me posicionar como chefe e eu gostei muito muito legal e é muito curtinho, aliás seguindo a mesma linha de guias para chefes escoteiros tem esse que é o guia do chefe escoteiro ele explica fundamentos do escotismo espírito escoteiro, leis escoteiras ele é muito bacana pra quem cai de paraquedas dentro do movimento porque tem muita gente que começa como chefe mas tem muita gente que é escotista desde criança e cresce dentro do movimento e não foi o meu caso por isso que esse livro me ajudou pra caramba a entender o que eu tô fazendo aqui esse livro aqui na verdade é mais uma revestinha porque ele é muito curtinho Fogo de Conselho chama Fogo de Conselho é uma das cerimônias mais importantes do movimento e a mais linda de todas é a minha favorita é um momento muito solene dentro do movimento e nesse livro aqui explica a importância do Fogo de Conselho como é feito toda a solenidade porque é uma cerimônia tão importante e por mais que ele seja curtinho ele passa aquela sensação de ai que saudade de acampar porque o Fogo de Conselho é um momento muito cheio de amor cheio de paz e quem é escotista e já participou de um Fogo de Conselho sabe do que eu tô falando e esse livro é muito lindo muito lindo o último livro didático que eu tenho aqui é o Guia de Especialidades essa não é a versão atualizada esse livro é atualizado todo ano porque todo ano eles acrescentam especialidades novas inclusive ano passado ele teve um remake ele ficou com um espiral do lado ficou muito lindo mas eu ainda não tenho essa versão só tenho essa aqui as especialidades são habilidades que escoteiros podem ter em várias áreas por exemplo escoteiros especialistas em internet cumprem algumas alguns requisitos do livro e ai eles ganham essa habilidade no nível 1, 2 e 3 e existem habilidades em tudo, qualquer tipo esportes, informática, ar livre escotistas podem ser especialistas em pesca especialistas em internet especialistas em sei lá, horta são mais de 200 especialidades inclusive especialistas em maquiagem e ai eles compram os requisitos pra tirar esse distintivo no nível 1, 2 e 3 de especialidades e esse livro aqui eu tenho ele justamente pra ajudar os jovens a tirar especialidades na área que eu entendo que no caso seria gastronomia tipo um jovem quer tirar especialidade de confeitaria por exemplo ele pode pedir a minha ajuda porque eu manjo um pouquinho fora dos livros didáticos tem dois livros super legais sobre o movimento escoteiro que é Reflexões de um Velho Lobo esse livro aqui foi escrito por um chefe chamado Elmer de Souza Pessoa ele tem 63 anos de movimento ele é escotista então ele está no movimento escoteiro há 63 anos vocês tem noção do que é isso? é muito tempo e ai ele tem dois livros escritos Reflexões de Velho Lobo 1 e 2 que conta histórias que ele viveu dentro do movimento e o público-alvo desse livro são os adultos ele coloca te coloca situações de que qualquer chefe dentro do movimento escoteiro pode se deparar e questões inclusive bem polêmicas como me apaixonei pelo meu chefe escoteiro o que eu faço? e te ensina a lidar com jovens nessa situação por exemplo mas também tem casos bem engraçados e o livro inclusive é ilustrado perguntando chefe, como eu lavo a alma? é muito bom esse livro é muito lindo eu conheci o chefe Alman e Pessoa ele é uma pessoa maravilhosa e ele te ensina demais sobre o movimento escoteiro até dedicatório olha gente maravilhoso é maravilhoso Manual do Escoteiro Mirim que foi um livro lançado em 1971 pela editora Abril e ai 2015 eu acho a Abril relançou esse livro e esse livro conta a história do Pato Dono de seus três sobrinhos vivendo aventuras baseadas no movimento escoteiro de verdade e graças ao Manual do Escoteiro Mirim que tem dicas de várias aventuras tem receitas tem ensinando a fazer nóis ensinando a fazer fogueira graças a esse livro aqui que várias crianças nas décadas de 70 entraram para o movimento escoteiro que descobriram o movimento escoteiro através do Manual do Escoteiro Mirim e ele foi muito famoso ele te ensina códigos secretos e por ter toda essa linguagem assim da editora Abril toda Disney então foi uma parte de entrada muito legal então é um livro muito bacana esse livro aqui é um facsímile significa que ele é igualzinho a edição de 1971 inclusive no mapa mundo tem a União Soviética e não tem a Rússia sim mas é muito lindo toda criança deveria ter se você quer ser escoteiro e não conhece nada eu acho que é uma parte de entrada muito bacana você começar com um desenho da Disney gente esses foram alguns dos meus livros escoteiros desculpa se o vídeo ficou muito longo mas quando eu falo sobre isso eu me empolgo um pouquinho se você é escoteiro feliz dia mundial do escoteiro e feliz dia mundial do livro leiam mais me conta nos comentários qual o seu livro favorito se você é escoteiro deixa o número do seu grupo e o nome dele aqui sempre alerta pra vocês beijos tchau 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 tchau